Bem-vindos, viajantes do Olhar Turista! Hoje, nos aprofundaremos no mito fascinante de Perséfone, uma figura que tece as estações do ano e a dualidade entre a luz e a escuridão. Preparem-se para uma jornada pela mitologia grega enquanto desvendamos os segredos dessa deusa da colhida. Perséfone, filha de Deméter, personifica a fertilidade da terra. Sua história, no entanto, é permeada por tragédia. O rapto por Hades, o deus do submundo, desencadeia um ciclo que molda o mundo natural. Ao ser levada para as profundezas da terra, a tristeza de Deméter torna-se inverno e seu retorno simboliza a renovação da primavera. Curiosidades sobre Perséfone, dualidade sazonal. A história de Perséfone explica as mudanças sazonais, revelando a interconexão entre os reinos terrestre e subterrâneo. Festival das Tesmofórias. Na Grécia Antiga, as mulheres celebravam Perséfone durante o Festival das Tesmofórias, orando sua dualidade como deusa da vida e da morte, renascimento e esperança. Perséfone personifica o ciclo constante de vida, morte e renascimento, transmitindo uma mensagem de esperança, mesmo nas estações mais sombrias. Esse mergulho na mitologia de Perséfone nos permite compreender a riqueza cultural dos gregos antigos e as maneiras como eles explicavam o mundo ao seu redor. Se vocês se encantaram com essa história fascinante, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele like mágico e ficar atentos para as próximas viagens pelo universo da mitologia e dos destinos extraordinários. A jornada está apenas começando e queremos que vocês façam parte dela. Aguardem, exploradores, e até a próxima parada!